Olá, eu sou Heron Carvalho, sou terapeuta quântica. Tive a honra de passar esse final de semana por essa incrível experiência de ter participado desse curso Coach Quântico com o professor Wallace Lima. E eu tô muito feliz por isso, por toda a transformação que eu pude me permitir, né, como terapeuta. A gente tende a não se cuidar tanto quanto deveria, então esse processo que eu passei esse final de semana foi um processo de autocuidado, de autocura, de olhar pra mim mesmo como cuidadora também. E sei que essa ferramenta vai agregar muito na qualidade dos meus relacionamentos, na qualidade dos meus atendimentos e também me melhorando como pessoa. Gratidão, professor.